Fala galera, hoje vou dar uma dica pra vocês do novo jogo aí da King Que é um... pô, todo mundo aí conhece os jogos, o Saga, né? Então, esse aqui é mais um jogo, esse Pet Riskry Deve ser alguma coisa desse tipo, que em inglês eu não sou tão bom assim Pet Riskry E ele tá bombando aí, tá entre os top 100 aí do... Tanto da Apple Store como da Play Store, que é esse ícone aqui Você pode baixar ele de graça e jogar a hora que quiser, certo? Então vamos lá, você entra aqui, Play Store Pet Riskry Saga Já vai tá lá, certo? Vou te ensinar aqui, você instalar rapidinho Olha, esse cachorrinho aí, clicou nele Clicou instalar, aceitar, tem 48, quase 49 megas, certo? O objetivo dele é você... A nota dele aqui, 4.2, bem alta Foram 50 milhões de downloads, só O objetivo dele é resgatar os animais Estourando os blocos, certo? Você vai instalar E vai cair aqui, vai criar um ícone pra você Eu joguei um pouquinho só, provavelmente você vai chegar num nível muito mais alto que o meu Só que chega uma hora que já começa a complicar um pouco, entendeu? Você começa já... Falta recurso pra você Interessante você conectar no Facebook E... É o seguinte Tem várias coisas assim que você vai ganhando no jogo Vários poderes E... Você vai te ajudando a conquistar, certo? Então vamos tentar jogar aqui, ó O negócio é simples Vamos ver aqui, vai aparecer Ó Ganhe, salve 5 animais Ganha 6 mil pontos Esse aqui é mais um poder que você tem Certo? Ó, vamos estourar aqui, ó Estourar o vermelho Que esse vermelho aqui tá me atrapalhando, ó Aí o que acontece? Tá vendo? Tem um monte de bloco verde Azul Os animais presos aqui Você tem que fazer ele chegar lá embaixo Na grama Pra ele ser eliminado Eliminado não Serem soltos, na verdade Então é isso aí, galera Ó, vamos aqui Já soltei um Aqui ficou tudo verde, ó Soltei Aqui só nessa tacada Soltei 3 animais, certo? Então vamos lá Você tem que ter no mínimo 2 blocos de cada cor Pra você conseguir sumir com eles Entendeu? Ó Aí quando junta Pelo menos 2 Esse bloco aqui eu preciso juntar, meu Senão não vai estourar Meio complicadinho agora, hein? Caiu numa cilada aqui Só que eu tenho esse efeito Esse efeito tira todos Então provavelmente eu vou ganhar Aê Entendeu? É bem simples E, pô Acredito que você esteja jogando muito Se você tem alguma dica Bem interessante do jogo aí Comente no canal Se inscreva no canal Comente E fale a fase que você tá Eu tô indo pra 12 Qual fase você tá Vamos ver com quem consegue Chegar mais longe aí Nesse jogo tão legal Vamos tentar jogar mais esse Então 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 Começar por baixo aqui Saiu Certo Aqui tá complicando Então 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 Agora beleza Tum Eliminado Facinho, galera É isso aí então Se gostou desse joguinho Gostou da dica do jogo Dá um gostei aí no vídeo Se inscreva no canal Que esse jogo é bem legal Da King E Mais um saga pra vocês aí Valeu